Eu preciso de um tempo pra voltar a me conhecer Acender um cigarro e ligar a TV Eu preciso de uns dias pra cuidar um pouco mais Encontrar os amigos que eu nunca mais vi E não pensar em nada, ir por aí Pela madrugada me distrair Ir por uma estrada pra qualquer lugar Sem dia pra voltar Pela estrada até me encontrar Sem dia pra voltar Pela estrada até me encontrar Eu preciso de uns dias pra cuidar um pouco mais Encontrar os amigos que eu nunca mais vi E não pensar em nada, ir por aí Pela madrugada me distrair E por uma estrada pra qualquer lugar Sem dia pra voltar Pela estrada até me encontrar Sem dia pra voltar E pela estrada até me encontrar Não pensar em nada, ir por aí Pela madrugada me distrair E por uma estrada E por uma estrada pra qualquer lugar Sem dia pra voltar Sem dia pra voltar Pela estrada Pela estrada Pela estrada Pela estrada até me encontrar Pela estrada até me encontrar Pela estrada até me encontrar E por uma estrada Sem dia pra ir A litra A litra Pela estrada O que é isso?